Ai, mais um dia, amor. Finalmente, chegou na nossa casinha. Ei, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo na minha casa? Que casa sua? É nossa? É minha. Eu tenho escritura e tudo. Tá tudo no meu nome isso aqui? Cadê a escritura? Tá aqui. Não tem como você ter escritura na casa. Tá aqui no meu celular. A gente pegou ela abandonada. Como assim abandonada? A casa tava abandonada. Fala pra ela, amor. O estado que tava, tava um estado decadente, caindo aos pedaços. Tá, mas vocês não têm escritura, não tem nada. Eu posso simplesmente despejar vocês. Às vezes que a gente tá morando aqui, que a dona, entre aspas, aparece? Dona, entre aspas, vírgula. Eu comprei isso aqui com o meu dinheiro. Então, eu tenho o direito de expulsar vocês daqui. E aí não veio. A gente viu e entrou. A vida é assim. Tava destrancado, tudo? Destrancado. Quem que compra uma casa dessa, casona e deixa destrancado? Inclusive, quando a gente entrou, tinha até mendigo morando aqui, tá? Tava uma situação horrenda. A gente teve que expulsar todos eles, tudo. Tá, vocês expulsaram e agora os próximos a serem expulsos são vocês. Porque vocês não têm direito em nada aqui. Ah, ah. Olha lá, amor. Ela acha que vai conseguir alguma coisa. Não, veja bem. A casa não tava abandonada. Ela tava vazia porque eu não tinha alugado ela ainda. Agora, eu consegui alugar ela pela imobiliária. Agora, eu vim aqui pra reformar a casa. Ver o que vai ser preciso pra mim passar por arquiteto. A mochinha que tava de aluga, tudo rasgada, era a senhora que tinha colocado. Mas nem pra fazer um serviço decente também. Alguém rasgou, porque eu tinha colocado uma placa decente. Olha, façam o meu favor. Vocês vão sair da minha casa, senão eu vou chamar a polícia. Porque isso é invasão de domicílio. Não é. A gente aluga. Quando você quer de alugar? Aqui é 1.800. Será que ela é a dona mesmo? Sim. Duvido que seja. Também duvido. Vestida desse jeito. Que? Ah, pelo amor de Deus. Vocês invadem o meu domicílio e ainda querem dizer que vão alugar com aquele dinheiro. Se vocês tivessem dinheiro pra alugar, vocês estariam numa casa alugada da forma certa. Pois é, a gente não alugou por quê? Porque não tinha número igual o meu marido falou. Tava rasgada as placas. Como que a gente ia saber o número pra ligar pra você? E o estado decadente também. Tá, então vocês invadem uma casa simplesmente porque a placa tava rasgada? Sim. Sim. Mas a casa não é de vocês? Precisava de um lugar pra ficar, a gente veio de fora, não tinha onde ficar. Tudo bem, então. A gente sai da casa. Mas só com uma ordem judicial. Isso você sabe que vai demorar de seis meses a um ano. Vai lá. Vai lá denunciar a gente. Tá, então. Tudo bem. Então daqui seis meses vocês vão ter que sair daí por bem ou por mal? Ah, seis meses a um ano, né? É uma situação louca. Você acha? Até parece, né? Até parece. Do jeito que a gente encontrou ela. Quem que ia querer alugar isso daqui? Pois é. Se não fosse a gente. Agora a casa é nossa. Eu quero ver quem vai tirar isso daqui. Se o juiz ainda mandar a solicitação, né? Duvido que acontece. A gente recorre. A gente recorre à causa. E vendo o que dá. Boa noite. Boa noite. Obrigado.